O seu paciente tem medo do tão temido CO2? Aquele laser que existe há muitos anos, onde a gente não suporta fazer esse tratamento devido ao desconforto e à dor, que é muito grande. Mas a estética, ela melhorou e, claro, trouxe pra gente tecnologias totalmente inovadoras. E pra vocês entenderem melhor sobre tudo isso, esses equipamentos, eles consistem dentro de uma plataforma de laser. Por exemplo, o que era CO2, o temido CO2, hoje a gente consegue trabalhar com um laser chamado laser fracionado. Esse laser fracionado é um laser que também existe um desconforto, mas é totalmente diferente, por exemplo, de um CO2. O CO2, ele trabalha tirando toda a camada da epiderme, fazendo aquele estrago na pele, onde tira o paciente literalmente do convívio social, fazendo aquelas crostras muito pesadas, além do desconforto, a dor do paciente é muito grande. Diferente do laser fracionado, que consiste dentro de uma plataforma, é um laser que trabalha na derme, ele trabalha desde a superfície da epiderme até a derme, tratando aí esse tecido de uma forma muito mais tranquila, a recuperação é muito mais rápida e não precisa que o paciente saia do seu convívio social. É claro que esse laser, ele traz para a gente uma pele meio amarrosada, onde a gente consegue ver aí de uma forma o carimbo, mas de uma forma muito mais superficial, porém, essa pele, ela é recuperada em um tempo muito mais rápido do que o CO2, ou seja, existe uma grande diferença, foi um grande passo aí entre um laser fracionado e um CO2. Tudo isso você encontra nas plataformas de lasers que estão disponíveis no Brasil.